e aí e aí pessoal beleza hora aqui vem de volta a girax park beer um jogo gratuito aí do facebook nós estamos aí criando o nosso parque dos dinossauros bom deixa eu já colher aqui uma grana que estava faltando e eu consegui pessoal a finalmente colocar os nossos velociraptors eu consegui colocar os nossos velociraptors aqui olha que legal olha que bacana e acabou que a gente conseguiu um outro fóssil de um outro dinossauro eu deixei para abrir aqui com vocês olha lá ceratossauros olha que legal cara bom depois eu compartilho eu vou compartilhar logo ele maravilha então todo mundo já tá sabendo que nós temos aí um ceratossauros acho que é só o nome ó level 5 boa conseguimos aí maravilha compartilhar que a gente chegou no level 5 e vamos lá beleza então liberou pra gente fazer algumas coisinhas uma piscina uma ponte eu não sei o que é isso aqui e isso aqui parece ser uma centro de águas né pra comprar bom vamos lá vamos ok voltar aqui e maravilha olha aqui que da hora nosso dinossauro cara que legal que legal aqui o nosso tricerat está esperando ainda ajuda para poder evoluir o pessoal me ajudou bastante inclusive eu vou até olhar aqui os presentes que o pessoal mandou tinha tanto presente tanto presente eu acho que acabou vencendo cara tinha bastante eu não peguei que eu queria pegar em vídeo vamos lá isso aqui que isso aqui promoção não quero saber vamos de novo aqui olhei coletando vamos coletar tudo isso aqui cara comida xp grana isso aqui para eu poder ajudar eles a evoluir a cara tinha um monte de gente me ajudado a arrumar isso aqui eu acabei não pegando poder gravar vamos tentar aqui com a grana então ver se a gente consegue alguma coisa aqui foi a deixa eu só ver até sim só por isso foi estranho vamos usar mais um pouquinho legal e vamos dar uma última vez a gente que a gente conseguiu evoluir o nosso dinossauro nosso é a triceratose aqui exatamente bom vamos lá o que a gente tem para fazer aqui hoje deixa eu só coletar aqui a comida eu tenho que dar bastante a gente comida para o mundo aqui vamos lá o nosso dinossauro já está no level 13 cara isso é muito bom esse é um level 3 vamos tentar alimentar esse aqui ó boa missão completa ae level 5 level 5 é o meu ferocidade né e 61 tá ok e o meu ferocidade está no level 3 beleza beleza vamos dar mais comentar até o level 14 pelo menos maravilha vamos ver que o pessoal está falando aqui tenta coletar de um herbívoro eu não tenho porque esse aqui está nascendo então vai demorar nascer vamos ver o que esse cara quer ah tá finalmente tá ok beleza mais tintos ok maravilha está falando que agora eu posso entrar dentro da arena de batalha olha que legal cara vamos coletar comida um xpzinho ok já já a gente vai entrar deixa eu ver o que esse cara tem aqui para falar ok entregas no parque maravilha expandir o parque então você precisa de espaço para mover ok esse cara está pedindo para eu mover o parque né expandir um pouco mais eu não tenho grana para isso então eu vou para a batalha cara é isso aqui aqui ó vamos lá ai maravilha ahn já estamos aqui ok vai dizer onde estágio que eu estou o rank ok eu estou aqui não o pessoal já está aqui ó então meus amigos mostram ai qual salas e qual as arenas que os eles estão olha que legal cara caramba dá para encher dá zoom não é isso aqui mesmo olha que legal vamos para o 1 então vamos ver o que a gente pode esperar aqui ok eu seleciono o dinossauros ok eu vou lutar contra esse triceratops aqui eu vou colocar esse medilofossauros que lutar no nivel mais alto esse aqui é verdade vamos voltar então vamos lutar vamos ver o que vai dar bom boa caramba olha isso haha beleza aqui está falando ali tem alguns ataques específicos que dão efeitos isso aqui é o ataque é um ataque especial beleza vamos para ele caramba 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 perfeita cara caramba 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 muito bom haha que da hora vamos compartilhar olha eu ganhei algumas coisinhas vamos compartilhar vai ai beleza maravilha vamos coletar isso aqui Aí, beleza Bom, eu consegui aqui as medalhas Olha que legal, agora eu vou pro nível 2 Ah, vamos lá então Ah, eu tenho que ter um tempo pra poder usá-lo Tá, vamos usar isso aqui então Eu acho que isso aqui vai ter um bom desempenho Ele tá, eu nem vi aqui, ele tá com 61 de... Ah, legal, vamos pra isso aqui, vai Olha aí, olha o tamanho do local, cara Ah, que da hora Então eu vou botar aqui no céu logo de cara Olha isso Caraca, velho Que da hora, que da hora Olha que legal, cara Que legal Olha, vamos compartilhar de novo Aí, ó Todo mundo tá sabendo agora que a gente tá ganhando todas Beleza, agora eu já fui pro level 3 Mas eu acho que eu não consigo pegar porque eu não tenho dinossauros Então eu tenho que esperar um prazo Mas sem problema Provavelmente nós ganhamos aí 2 Já estamos no nível 3 aqui Hum, o que é esse aqui? Ah, tá É como PVP Ah, legal, legal Tem que pegar tudo isso aqui pra poder usar o PVP logo Beleza, então eu vou voltar pra casa Aqui, eu ganhei 6 medalhas Tenho esse osso aqui, esse dente aqui, né Grana e vambora Hum, peraí O que que é isso aqui? New Ah, tá Só quando tiver no nível 7 Ok E aí, como é que eu volto pra casa agora? Oerto Juraco Acho que é isso aqui Aí, beleza Voltamos Maravilha Vamos Pegar uma graninha aqui Já tem coisas aqui Maravilha E agora eu tenho grana pra poder expandir Opa, boníssimo Vamos vir aqui Vou mandar arrancar essa Beleza Isso aqui vai demorar um prazo também, né Caramba Cara, quer saber? Hum, será que eu posso expandir desse lado aqui? Tá bem 5 mil É muita grana Eu vou expandir, né Cara É Bom, eu vou deixar isso aqui pra pegar comida E Peraí O pessoal aqui já tá me pedindo ajuda pra evoluir Acrosossauro Que louco Carcharodontossauro Meu Deus Que nome Vamos ajudar o pessoal, então Aí, ó Legal, legal Agora eles evoluírem também O dinossauro deles Olha Que legal O pessoal falou que é só eu clicar nesse dinheirinho aqui Que aí eu consigo coletar, né Pra ajudar o pessoal Legal Vamos ver então Vamos escolher alguém pra visitar hoje, cara Eu vou visitar os levels muito altos Porque aí E até spoiler Eu não quero Quero ver Ah, deixa eu ver o que liberou pra comprar Antes de ir rapidinho Vamos ver o que liberou pra gente comprar Eu queria ter dois dinossauros de casa Acho que não vou poder Esse aqui é 45 de grana Cara, acho que eu vou juntar grana pra pegar esse aqui, ó 45 de grana Esse aqui é um dinossauro Vamos ver isso aqui É decoração Olha que legal Esse aqui, cara Tá bonitão Olha essa ponte Que legal E isso aqui é o museu Museu também Acho que eu vou guardar grana pra comprar um museu Porque É um centro de tratamento de água Distribuição de água, né 3 mil Será que eu pego isso aqui? Vai mudar no XP Acho que eu vou pegar, cara Vou pegar Eu não sei onde ele colocar Eu acho que eu vou colocar por aqui Porque tá perto dessa cachoeira Ou eu coloco por aqui Ahn Agora eu não sei Eu vou colocar por aqui, pelo menos Eu não posso pôr? Não Eu vou colocar aqui por enquanto Depois Maravilha Deixa o pessoal ir fazendo Isso aqui vai demorar um monte Meu pai do céu Enquanto isso Enquanto não evolui aqui o nosso Tino Ahn Eu não sei quanto eu vejo o tempo pra evoluir Deixa eu ver 2 minutos Ahn Legal Então vamos dar uma olhadinha então Enquanto isso nos parques aqui Ahn Nível Vamos pegar um nível 11 Que aí Tá Eu vou pegar esse aqui Rodrigo Eu acho que esse cara aqui Eu acabei de ajudar Vamos visitar o parque dele Aí Maravilha Ahn Esse cara tá cheio de coisa Olha Uma esqueminha de água Legal Olha o tanto que ele já abriu por aqui Olha Rapaz Que da hora Vamos lá Esse aqui é um de alfossauro também Olha a evolução Cara Que estrelato dele Que da hora Que tá Bem decorado Olha esse aqui É os vilosos rápidos Esse aqui Cara Que da hora Olha esse Olha o pequenininho do chifre Ahn É a evolução também Daquele que eu tenho Que legal Olha esse aqui também Devoluído Caramba O cara evoluiu bastante O dinossauro Olha esse Que bonito Olha a cabeça De um jacaré Olha que da hora Esse dinossauro é bonito Esse é bonito Olha esse aqui Que da hora Que da hora Olha esse aqui Rapaz Esse aqui é bonito Que legal Cara Olha esse aqui Muito bom Tem mais pra cá? Não Acho que é isso Caramba Ele tem muito dinossauro Muito dinossauro Que legal Que legal Olha essa pedra Que da hora Também Muito bom Cara O parque Tá muito legal Olha que legal Olha tem um Tem centro De Legal Vamos voltar Pro nosso Então Aí Não quero Pra mostrar Numa E aqui Cara Tá faltando Vamos pegar Mais um parque Pra gente Poder dar uma Olhada Vou pegar Um parque Menor Tá Vamos pegar Um parque nível 5 Mesmo do meu Vamos ver O que a gente tem De nível 5 Deixa eu ver Esse cara aqui É o Ressalto Vamos visitar o parque Do Ressalto Eu não vi Como é que tá O parque dele Olha Por que que o Ressalto Tem uma Olha aqui Segunda evolução Cara Olha Ele tá pequenininho Essa é a hora Tá evoluindo também Ah Eu queria evoluir O meu também Ah não Olha que da hora Já tem ovo Aqui Ovo Eita Outra dinossauro Que tem Ah não Ah não Eu quero dinossauros Eu quero dinossauros Olha que legal Isso aqui Cara Que da hora Que dinossauro Será que isso aqui É Não tem nem como eu ver Né Que droga Não sei Mas olha que da hora Tá na segunda evolução Desse aqui Na primeira Desse Olha que da hora O pessoal tá ajudando Bastão O pessoal Me ajudem também A evoluir os dinossauros Beleza Vamos voltar pra casa Eu acho que já evoluiu O nosso dinossauros Vou escolher isso aqui Só vamos aqui A comida E já tá pronto Eu só vim aqui Pera aí Deixa eu dar uma olhada Aqui rapidinho Que eu vi uma notificação Zinha aqui Que que é isso aqui Tiago Silva Legal Ele te viu um dólar Que tal Cara brigadão Vamos visitar o seu parque Vamos visitar o parque dele Agora Antes de a gente abrir É Tiago Silva Eita Agora vamos achar E ver que cara Vai lá Vamos ver Aqui Level 10 Vamos visitar ele Aí a gente Ver o nosso dinossauro evoluído Tá aqui Olha que bacana Cara Olha que da hora Isso aqui Rapaz Eu quero ter um monte de coisa Olha isso aqui Que da hora Olha o dia Na terceira evolução Cara Olha que louco Tá novinho ainda Cara Olha isso aqui Que bonitão que é Que da hora Olha isso aqui Esse é bem da hora Cara Olha esse Eu tenho um museu Olha isso aqui Também que da hora Isso aqui é o mais legal Cabeça de jacaré Muito da hora Olha aqui Ai Tem mais dinossauro ainda Meu O cara já tá Já tá nevo alto Olha o tanto de dinossauro Que ele tem Ele abriu por aqui Nem cabe na tela O tanto de dinossauro que ele tem Que da hora Que da hora Tá bonito o parque Tá bonito Olha o tanto de decoração Aqui Flores e tal Muito bom Vamos voltar Vamos voltar Beleza Não quero promoção Vambora E maravilha Finalmente a gente vai conhecer O nosso Trissapos evoluído Vamos lá Deixa eu chegar bem pertinho Da casa dele Aqui Pra gente olhar pra ele E Olha que da hora Olha que bonitão Que ele é Tá novinho Cara Mas é bonito Ele vai no level 11 Mas ele tá novinho Vamos voltar Vamos voltar A comida que eu tenho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Garoto 17 Eita Nova evolução Ah não acredito Ok Tudo bem Nova evolução E eu não tenho nada Pra evoluir Cara meu dinossauro Nem chegou Ah não Que droga Eu nem curti o dinossauro Eu já pedi evolução de novo Ah não acredito Caralho Ah que coisa Eu queria que ele evoluísse Agora eu nem consigo cumprir A missão Que é de Coletar Que esse cara falou aqui Ah não 4 dinossauros Tá Ok Não seria isso aqui Coletar De um herbívoro Não vou conseguir Esse aqui Expandiu o passo Eu já expandi o parque Ah não Expandiu Mas não terminou E esse cara aqui Level up do herbívoro Agora vou ter Vou conseguir fazer Consegui 4 amigos Pra me ajudar É É isso aí Acabou que Eu nem curti o meu dinossauro O bicho evoluiu Que coisa cara Ah Danado então Bom pessoal Então é isso Vocês ficaram um pouquinho De Rx Park Beauty Tá no facebook Me adiciona lá E a gente vai jogar junto também Beleza Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam aí De deixar o teu gostei Dá um apoio também De repente me manda aí Uns presentes Eu vou olhar teu parque Vou mandar presente pra você também E vai ficar Bem legal E eu vou dar mais comida Pro meu dinossauro Cara Vou dar pra meter ele Vou dar mais comida Ó Será que eu não levo o 20 Como é que eu levo o 20 Vamos lá Eu vou deixar o teu pedido agora E acabou Beleza Então é isso Mais uma vez Não esqueçam de comentar Com os vídeos O que vocês acharam Deixar aí o gostei Compartilhar isso aqui também No facebook Dá um apoio E a gente se vê na próxima Beleza Grande abraço Tchau 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 Tchau